Hello! Aqui está o vídeo verdadeiramente a derrepiante! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Nos verados, O Vampiro é um filme de 1922, coreja alemã, a segunda adaptação cinematográfica do livro de Bram Stoker, Drácula. O filme teve alguns nomes de personagens e locais alterados, uma vez que os herdeiros do escritor não permitiram a adaptação da obra. Teve um remake em 1979 no desverado de Vampire. Foram confirmados mais dois remakes, um que supostamente era para estrear este ano e ainda não sei a certeza se o presente foi cancelado ou não. E o outro no qual Robert Angers, o mesmo que realizou The Witch, que realmente recomendo imenso. Vejam. Falou. Existe também um filme que fala dos prestidores de Natura de 1922, Sido of the Vampire. Atualmente é considerado um dos melhores filmes sobre os vampiros e conto de água. Atualmente é considerado um filme de 1922, Sido of the Vampire. Atualmente é considerado um filme de 1922, Sido of the Vampire. Atualmente é considerado um filme de 1922, Sido of the Vampire. A CIDADE NO BRASIL 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 POR FAVOR VEJAM A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tchau!